O mundo está acabando, mas Campinas pode ter a solução. Ok, acabando talvez seja exagero, mas cada vez mais percebemos a necessidade de mudar hábitos e buscar maneiras mais sustentáveis de produzir, através da inovação tecnológica, recursos orgânicos renováveis e o compartilhamento de conhecimento. A área da ciência que mais tem trabalhado nesse sentido é a biotecnologia, o principal pilar da bioeconomia, uma abordagem cada vez mais discutida na literatura, especialmente quando se fala em atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ao redor do mundo, tem surgido regiões onde pesquisadores, empresas e o governo colaboram para viabilizar a bioeconomia. Quando estes atores encontram um equilíbrio de cooperação, recebem o nome de ecossistema regional de inovação. E adivinha que região do Brasil tem tudo para entrar no mapa? Campinas! Por isso, como doutorando do Instituto de Economia da Unicamp, minha tese vai focar em... Primeiro, conhecer de perto um ecossistema que é referência mundial em biotecnologia, através de entrevistas semi-estruturadas com os principais atores e gestores da região sudoeste da Alemanha. Em seguida, de volta a Campinas, mapear os atores de biotecnologia que temos aqui, e entender o potencial da nossa região de se concilidar como um ecossistema. A metodologia de análise de redes é outra ferramenta qualitativa que será usada. Ela é muito visual e vai permitir demonstrar não só os atores de cada região, mas as diferentes conexões, interações, intermediações e grau de influência entre eles. Vou poder entender os principais aspectos de um ecossistema de referência, assim como avaliar o estágio em que a rede de Campinas se encontra e quais suas possibilidades de desenvolvimento. Esse é o tipo de informação que pode auxiliar na criação de políticas públicas, parcerias e muitas outras estratégias de competitividade regional. Além disso, eu espero que a minha pesquisa possa servir de ferramenta para que outras regiões em desenvolvimento consigam analisar as suas redes, sem ter que depender apenas dos cases de sucesso. Bom pessoal, obrigado por ouvir sobre o meu trabalho e por apoiar a ciência brasileira.